Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Monetize Responde. Eu sou o Rafael, você já está cansado de me ver aqui toda semana junto com o meu amigão, aqui o Renato. Dá um oi aí para a galera, Renato. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Monetize Responde. Dessa vez a gente tem um tema super especial que é de muito interesse da nossa audiência, né, Rafa? É isso aí. É algo que a gente já vem abordando em alguns materiais, é uma tendência que a gente está vendo que cresce cada vez mais aí no mercado de afiliados, né? Principalmente entre quem está começando agora, né, e quer fazer uma venda ali no 1 a 1. E também a gente tem visto isso em lançamentos, que produtores têm feito em lançamentos maiores, né, que é utilizar o WhatsApp para fazer venda. Não é isso, Renato? É isso aí, Rafa. Hoje a gente vai ensinar aqui nessa edição do Monetize Responde como você pode utilizar o WhatsApp a favor, né, aí na sua estratégia de marketing digital e na sua estratégia de vendas. A gente vai falar aqui alguns pontos que é bem interessante, como você pode conseguir, né, os contatos para trabalhar no WhatsApp e como você efetivamente faz a venda lá dentro do aplicativo. Bora lá? Bora lá! Vamos rodar a vinheta aí? Toca a vinheta! Se você está chegando aqui no nosso canal agora e ainda não se inscreveu, aperte o botão aqui embaixo do vídeo para poder se inscrever e também o sininho de notificações para sempre ser notificado aí no visor do seu celular quando a gente trazer um conteúdo novo do Monetize Responde aqui no nosso canal. E se você está gostando do tema desse vídeo, se é um tema que te interessa, também já deixa o seu joinha aqui embaixo porque o seu feedback é sempre muito importante para a gente. Rafa, então, né, falando aí sobre o WhatsApp, a primeira pergunta que eu acho interessante da gente abordar para a gente responder, que eu acho que é o primeiro passo, né, para quem quer vender no WhatsApp. Como conseguir contatos através do WhatsApp? Você pode dar uma primeira dica aí para a gente? Bora lá! Existem várias maneiras de conseguir contatos para o seu WhatsApp, né? Eu vou focar em uma aqui, que é naturalmente a parte que eu tenho feito mais vezes aqui no Monetize Responde, que é falando um pouco mais aí na questão do tráfego pago, né? Então, hoje, você consegue criar uma campanha no Facebook Ads e no Google Ads também, se é a plataforma que você utiliza, direcionando para o número de WhatsApp, tá? Se é no Facebook Ads, você consegue integrar já uma conta de WhatsApp comercial, que é importante isso, você tem em mente isso, uma conta comercial de WhatsApp, tá? Conta Business. Você integra ela com o seu gerenciador de negócios, você consegue criar campanhas de tráfego direcionando para o número de WhatsApp, e você também consegue criar campanhas exclusivas de mensagens direcionando para o WhatsApp, tá? Então, acho que esse daí é um dos primeiros pontos que você consegue criar contatos para o seu WhatsApp. Ele é muito recomendado para quem está iniciando agora e não tem tanto dinheiro assim para investir em campanha, tá? E aí você pega o seu investimento inicial ali, faz esses dois tipos de campanha, e você vai direcionar as pessoas por seu WhatsApp e desembolar a venda ali, no um a um, certo? Mas existem outras maneiras que a gente vai abordar. Essa é a principal para trabalhar em tráfego pago, mas existem outras maneiras que você consegue gerar contatos para o seu WhatsApp de forma mais orgânica. Não é isso, Renato? Tem alguma outra aí? É isso aí, Rafa. Uma maneira que a gente pode falar aqui é que eu acho bastante interessante de se trabalhar, porque tem uma possibilidade de você converter um lead que está bem quente, que a gente está bem interessado no seu produto, que é colocando um plugin de WhatsApp ali na sua página de vendas. Como é que funciona isso? É, basicamente, né, se você trabalha ali com o WordPress, você pode instalar ali na sua página de vendas um botão de WhatsApp para qualquer pessoa que esteja acessando a sua página de vendas ali naquele momento, entre em contato com você, né? Por que que eu falo que é um lead bem quente? Porque é um lead que está interessado. Porque se ele chegou na sua página de vendas, provavelmente ele leu o conteúdo que teve ali e ele tem alguma objeção em relação àquele produto, né, que você está vendendo. Então é um lead que está interessado, né? E ali no WhatsApp você consegue, né, sanar essas eventuais objeções, essas eventuais dúvidas e converter a venda. Então você colocando um botão ali de WhatsApp, seja no topo da sua página ou até mesmo um plugin, né, que abra um chat de WhatsApp ali na própria página de vendas, é muito interessante de você trabalhar. Porque você vai conseguir, né, esses contatos aí que estão bem quentes, né, para você conseguir converter as suas vendas. Né, Rafa? Tem mais alguma forma que a gente pode falar? Boa, tem sim. Outra forma que a gente tem de conseguir números para o seu WhatsApp é através de você criar uma landing page oferecendo uma isca digital. A gente já abordou isso aqui em outras edições, tá? Então quando a gente fala que uma isca digital é quando você oferece ali, por exemplo, um gostinho do seu produto, né? Então vamos supor que você vende aí um produto, um e-book de culinária, um curso de culinária, né? E aí para as pessoas ficarem por dentro do seu produto, você oferece uma versão mais light, uma versão mais reduzida ali de cinco ou dez receitas especiais para você colocar em prática de maneira simples e gratuita, né? E aí no formulário você coloca o número para a pessoa te oferecer o número de celular dela para você fazer essa comunicação via WhatsApp, né? Então essa é mais uma das formas que a gente pode utilizar. A gente tem visto isso daí cada vez mais no mercado de afiliados, tá? Nas páginas de capturas de pré-lançamento, nas páginas de captura de lançamento de produtos, a gente tem visto isso. A gente tem visto também as pessoas colocando esse campo em formulários de contato, algo mais, oferecendo, por exemplo, receba dicas exclusivas no seu WhatsApp, certo? Então existe aí essa ferramenta de você oferecer algo em troca para a pessoa, ela vai te dar o número de celular dela, né? Como o Renato disse, quando a pessoa te dá o número de celular, esse é um lead extremamente quente, tá? Então ele está interessado em, pelo menos, conhecer um pouco mais do que você tem a oferecer. Então quando você dá um exemplo aí, você dá uma amostra ou algo do tipo, você consegue criar o interesse desse lead, fazer com que ele te ofereça esse dado de WhatsApp, e aí mais pra frente você consegue trabalhar outras formas para atingir esse lead no seu lançamento, nas suas campanhas, ou qualquer outra forma que você faz de contato com ele. Tem mais dicas aí também, né? É isso, Renato? Tem sim, Rafa. Como eu falei, né? Da possibilidade de você colocar o seu WhatsApp na página de vendas, né? Também tem a possibilidade de você colocar um botão de WhatsApp no checkout da Monetize. Essa é uma funcionalidade nova, né? Da plataforma, que tem essa mesma função, né? Do WhatsApp na página de vendas. A intenção, né? Que caso o seu lead, caso o seu potencial cliente ali, ele tenha uma dúvida em relação ao pagamento, em relação ao produto, ele entra em contato com você, né? Através do WhatsApp, pra que você tente converter a venda ali no 1x1. Então, é basicamente isso que essa funcionalidade nova, né? Da plataforma da Monetize, ela faz. Você tem a possibilidade de você colocar um botão ali no seu checkout do seu produto, pra que o lead, né? Que esteja interessado em comprar o seu produto, mas tenha algumas objeções, ou eventuais dúvidas, ele entre em contato com você, pra você fechar ali a venda através do aplicativo de mensagens. Tem mais alguma dica, Rafa? Tem sim. E olha só, essa é pra quem usa aí a Monetize nas suas campanhas, né? Tem o produto hospedado, é produtora aí da Monetize. A ferramenta de recuperação de carrinho, né? Se no seu checkout você tem ali solicitando o número de celular do seu cliente, você consegue utilizar a nossa ferramenta de recuperação de carrinho pra entrar em contato com ele, né? Então você vai ter ali uma lista de números, né? Que você pode dar aí pro seu departamento de venda, se você tiver, ou se você faz a sua própria venda você mesmo, né? Então você vai conseguir ter esses contatos ali, junto com o e-mail também, né? São dois dados extremamente importantes pra quem quer fazer uma recuperação de carrinho, pra quem quer fazer aí uma recuperação de venda, né? Existe essa ferramenta da Monetize, mas você pode trabalhar com outras integrações, né? De ferramentas de WhatsApp que são integradas com a Monetize. Se não for uma integração nativa, você pode usar aí o Zapier, por exemplo, que faz essa integração de outras ferramentas, extrair esses dados e utilizar a sua própria ferramenta aí pra fazer essa recuperação, tá? Então, isso é muito importante quando você faz um lançamento, por exemplo, daquelas pessoas que se interessaram, mas não fecharam no carrinho ali na hora, né? No pós-lançamento você pode correr atrás dessas pessoas pra conseguir gerar aí um pouco mais de vendas pra você, né? É isso, Renato? É isso aí, Rafa. A ferramenta de recuperação de carrinho é uma ferramenta bem interessante, né? Pra quem quer trabalhar com os leads aí, né? Que chegaram até o checkout, mas não conseguiram efetivar a compra por algum motivo, né? Você pode pegar esses contatos aí e conseguir trabalhar, converter eles diretamente no WhatsApp. E, Rafa, uma última dica que a gente tem aqui também pra quem quer conseguir contatos de WhatsApp, né? Essa é uma dica bastante interessante que é o seguinte, se você tem um WhatsApp, uma recomendação que a gente dá, que a gente vai falar um pouco mais na frente, é transformar o seu WhatsApp num perfil business, num perfil comercial. Porque aí com o perfil business, você tem a vantagem, né, de poder criar um link do seu número de WhatsApp. Como que funciona isso? O WhatsApp vai te oferecer um link personalizado pra que você possa divulgar esse número. E você pode fazer essa divulgação de várias formas, inclusive no Instagram, né? Se você trabalhar com o Instagram e na sua estratégia de vendas. Você pode, por exemplo, colocar esse link ali na sua bio. Você pode colocar ele nos seus stories, né? Com a rasta pra cima. Porque sempre quando uma pessoa clicar nesse link, ela vai ser direcionada automaticamente, diretamente ali, né, pro seu número de WhatsApp. Ela já vai ser direcionada pro aplicativo pra começar uma conversa com você, né? Esse é uma forma também de atrair leads bastante quentes, né? Porque se ele clica ali no seu link de WhatsApp, né? Porque ele realmente tem interesse em bater um papo ali com você, saber mais sobre o seu produto e sobre o que você oferece, né, Rafa? Exatamente. E você pode divulgar, né, esse link seu também aí em outras plataformas pra reforçar a sua estratégia de vendas, tá? Mas Renato, a gente falou como conquistar números, né? Como a gente consegue contatos ali pro nosso WhatsApp. Mas agora vem a parte mais importante, que é como vender pra essas pessoas, né? Isso, o trabalho ali começa na hora de você gerar contatos, gerar leads pra você. Mas se você não faz nenhum trabalho de venda com essas pessoas, você só tem uma lista ali que não vai ter sentido nenhum, né? Então, é importantíssimo você desenvolver algumas estratégias pra vender pra esses contatos que você conseguiu. E qual que é a dica primeira que você quer começar aí, Renato? Pra oferecer pra essas pessoas entenderem aí, pra poder transformar esses contatos em clientes, em compradores. Rafa, a primeira dica aqui que eu vou dar pro pessoal, acho que é uma dica simples, mas que é muito importante ao mesmo tempo, é você ter um contato, um número, né? Exclusivo ali pro WhatsApp que você vai utilizar profissionalmente, que você vai utilizar pra poder fazer suas vendas. O porquê disso? A gente sempre fala, né? Que não é interessante, né? Você misturar o profissional com o pessoal. Se você for tratar das vendas, né? Ali no seu perfil pessoal, você pode acabar, né? Confundindo ali com as mensagens, e não dando a atenção, né? Que o seu lead, o seu contato ali, o seu potencial cliente merece. Então, a primeira dica que a gente dá, simples, mas importante é essa, né? Você separar o profissional do pessoal. E conseguir um número de WhatsApp exclusivo pra que você trabalhe essas vendas. Você não fizer esse tipo de confusão aí. Beleza? E qual a próxima dica que a gente dá, Rafa? Como a gente falou anteriormente, a importância de você ter a versão business do WhatsApp, a versão comercial do WhatsApp. Por que é importante ter isso? Aliás, as duas edições atrás, a gente falou sobre o Instagram, a versão business do WhatsApp, ela vai te dar algumas funções que o WhatsApp normal não tem, tá? Então, pra você baixar essa versão business, é só você acessar a loja de aplicativos do seu aparelho de celular, tá? Pra quem tem iPhone na App Store, pra quem tem Android na Google Play Store, tá? É só você procurar lá o WhatsApp business e fazer a instalação do aplicativo. O passo a passo que vai aparecer lá é muito simples. E o que isso vai te dar de ferramentas a mais que não tem na versão normal? A primeira delas é você conseguir configurar mensagens automáticas, tá? Pras pessoas que mandam mensagem pra você. Então, por exemplo, você consegue criar ali algumas mensagens que são de recepção, né? Olá, tudo bem? O que você gostaria de saber sobre o meu produto? Algo bem nessa linha. Você também consegue definir mensagens pra quando você tá fora de expediente, por assim dizer, né? Às vezes você não atende ali 24 horas por dia no seu produto, você trabalha ali num horário comercial, né? Então, às vezes você só atende de 8 às 18, então você consegue configurar mensagens falando que depois das 18 não tem atendimento mais, mas que você entrará em contato no dia seguinte, a partir do momento que você começa a trabalhar. Outra grande vantagem, como o Renato falou, é a questão de oferecer um link direto de mensagem pro seu número, tá? Você consegue configurar uma pré-mensagem ali, tá? Então, quando você clica ali, já vem uma mensagem pré-estabelecida. Então, por exemplo, é... Olá, gostaria de saber mais sobre o produto tal. E aí, quando a pessoa clica no link, clica em enviar, essa mensagem já vem automaticamente pro seu WhatsApp, tá? Outra ferramenta muito importante que ele te dá é a possibilidade de você criar tags, né? Labels, que ele chama, que são os rótulos. Então, de clientes que, por exemplo, estão em processo de compra, né? Por exemplo, topo de funil, clientes que você já tá negociando ali há mais tempo, né? Pessoas que já são clientes, que já efetuaram uma compra. Então, com tudo isso, essas ferramentas você consegue se organizar, você consegue ter uma visão geral ali, né? Você consegue ter estatísticas das mensagens que estão sendo trocadas, né? Então, tudo isso te ajuda a se organizar de forma mais profissional pra você fazer as vendas, tá? E como o Renato falou, é importante você separar a versão, um número pra você trabalhar as suas vendas e o outro número pra você manter ali nos seus contatos pessoais. Porque isso passa mais profissionalismo e tudo mais e te ajuda a não se confundir na hora de você fazer as vendas, tá certo? Tem mais alguma dica aí, Renato? Tem, Rafa. Se você quer trabalhar com o WhatsApp, né, ali pra fazer suas vendas, uma dica muito importante e também simples, né, que a gente dá é você trabalhar com o WhatsApp Web. Muita gente pode não saber, mas não existe tão somente, né, o WhatsApp versão aplicativo que você instala ali no seu celular, né? É possível você acessar o WhatsApp através de um computador também, através de um navegador, como Chrome, Internet Explorer, e por aí vai. É só você acessar web.whatsapp.com que você tem acesso. Aí é só você tirar uma foto ali do QR Code que vai aparecer na sua tela e todas as suas mensagens, todas as funcionalidades que existem ali no WhatsApp versão aplicativa do celular existem na versão web também. E por que utilizar a versão web, né? Eu acredito que é muito mais fácil de você trabalhar. Você vai ter um volume grande ali de conversas, né? Eu acredito que até pra você digitar, né, através ali do computador fica mais fácil. Então, acho que trabalhar com essa versão web, né, ela vai facilitar muito o seu trabalho, facilitar muito ali a sua operação de vendas, né? Já que você tem essa facilidade, né, de fazer as coisas mais rápido, né, através do computador, seja pelo mouse, seja pelo teclado, eu acho que você consegue mais eficiência trabalhando com o WhatsApp web, né, Rafa? Boa, isso mesmo. E, assim, como o Renato disse, né, a questão de eficiência, né? Às vezes você consegue gerenciar mais conversas ali ao mesmo tempo utilizando o WhatsApp web do que o WhatsApp pelo celular, né? Então, é uma questão de agilidade mesmo, de escrita, de conseguir ter uma visão melhor de quem está te mandando mensagem ali. Uma outra dica muito importante também é o uso das listas de transmissão, tá? Então, se você conseguiu gerar contatos, né, pra sua base de contatos aí de WhatsApp, é importante você pensar em mensagens e enviar pra essas pessoas. Então, quando você cria uma lista de transmissão, na hora que você envia a mensagem, a pessoa recebe ela ali de forma individual. Então, você pode elaborar um discurso ali, né, você pode elaborar uma copy de contato, se você vai apresentar um novo produto, se você vai apresentar uma nova solução, né, se tem uma atualização do produto que as pessoas compraram e tudo mais. Você pode usar a lista de transmissão pra iniciar essa conversa com as pessoas, tá? Como a gente falou anteriormente ali, né, você pode mesclar suas estratégias. Então, se você gerou contatos ali pra sua base, oferecendo uma isca digital, oferecendo uma versão gratuita do seu produto, cria uma lista de transmissão, pergunta, ah, você gostou do produto, você sabia que a gente trabalha com uma versão mais completa, que tem mais receitas, que vão te trazer mais benefícios, vão melhorar a sua saúde e tudo mais. Então, a lista de transmissão, ela serve pra você iniciar essa conversa, mas lembrando sempre com as pessoas que já te ofereceram o contato, tá? Pra você não fazer isso de forma errada, pra não ser considerado spam, tá? Então, as listas de transmissão, elas são uma ferramenta importantíssima pra quem tá trabalhando com o WhatsApp aí no seu mix de canais. Tem mais alguma dica aí, Renato? Tem sim, Rafa. O WhatsApp, você pode usar ele também como um canal de distribuição de conteúdos. Se você tem, por exemplo, ali, um grupo, né, de contatos que você criou, que são contatos, né, de topo de funil, que agora que estão começando, né, nessa fase de descoberta e etc., o interessante é você nutrir, né, esses contatos com conteúdo de valor. Então, você pode montar, né, uma estratégia de conteúdos que você vai oferecer pra esses leads ali no WhatsApp, assim como você já faz, por exemplo, com outros canais de conteúdo seu, como, por exemplo, o Instagram, o Facebook, YouTube, etc. Você pode, inclusive, né, pegar, né, os conteúdos que você publicou ali no seu Instagram ou no YouTube e mandar o link desses conteúdos no WhatsApp, porque aí você também consegue, né, nutrir esses contatos que você tem ali no WhatsApp e também consegue aumentar o alcance, né, nas suas redes sociais, já que você vai estar, né, extrapolando, né, os limites ali, por exemplo, do Instagram. Imagina só, se você publica um conteúdo no Instagram e ele alcança mil pessoas, se você envia mais pra contatos seus do WhatsApp, esse conteúdo do Instagram com certeza vai alcançar mais pessoas ainda, né. Então, é importante pra esses dois, é, é, estratégias, né, pra você nutrir os contatos que você já tem ali no WhatsApp e também pra você distribuir esses conteúdos de outras redes sociais que você já tem pra, consequente, aumentar o seu alcance nelas, né, Rafa? É isso aí. É, a gente falou, falei um pouquinho mais cedo aí no vídeo, né, sobre a questão de fazer campanhas de tráfego enviando pro WhatsApp, certo? Só que não adianta nada você enviar contatos pro seu WhatsApp, né, divulgando um produto ali, sendo que você não tem uma copy de vendas exclusiva pra esse produto que você tá divulgando, tá? Então, é importante que você tenha um roteiro de vendas ali, certo? Que você conheça o produto que você tá divulgando, que você entenda absolutamente tudo sobre ele que você entenda sobre as dores da persona, né, as dores da pessoa que visa usar aquele produto pra ter um benefício ali, certo? Então, é importantíssimo quando você faz uma campanha de envio de mensagens pro WhatsApp que você tenha a sua cópia ali que você conheça o produto que você conheça a persona que você conheça as dores daquela persona pra você conseguir levar essa pessoa a fazer a compra do produto, tá? Então, quando a gente fala fazer uma campanha de mensagens as pessoas vão ser direcionadas pro seu número de WhatsApp e ali na conversa no um a um que você vai indicar o seu link de afiliado, certo? Então, por isso é importantíssimo já que você não vai ter o auxílio da página de vendas seja a sua caso você tenha uma estrutura própria ou seja a do produtor como você não vai ter o auxílio dessa ferramenta é importante que você conheça o produto que você tenha a sua cópia de vendas ali pronta pra conseguir fazer essa venda com a pessoa que tá te acionando ali, certo? Senão não adianta nada realmente você gerar uma grande lista de contatos e chega na hora da conversa na hora do vamos ver que a gente fala assim no campo de guerra na hora de fazer a venda e você não sabe o que falar você não tem os melhores argumentos então é importantíssimo você ter tudo isso bem definido muitos produtores já dão ali todos os materiais necessários pra você conhecer o produto, certo? Mas isso aí você pode não sei se talvez alguns até dê ali um discurso um roteiro de vendas que a gente chama de script de vendas talvez alguns já até ofereçam mas se você não tiver prepara com antecedência estude o produto que você tá divulgando estude ali qual é o melhor caminho estude todas as objeções que o cliente possa ter pra você elaborar a sua cópia e conseguir converter as vendas que chegam no seu canal tem mais alguma dica aí, Renato? Tem sim, Rafa eu acho que o WhatsApp também é um canal bem interessante pra você trabalhar pra tirar eventuais objeções e dúvidas que os seus clientes tiverem a gente já deu uma dica que os seus clientes podem querer entrar em contato com você quando eles chegam ali no checkout quando eles chegam na página de vendas então é não deixar esses clientes ali sem resposta porque às vezes falta isso aqui só pra ele fechar a venda e ele não fecha justamente porque ele não tem esse tipo de resposta às vezes seu cliente ele quer saber mais sobre o frete se for um produto físico ele quer saber mais um pouco sobre o seu produto mesmo as características etc e quando ele não tem esse tipo de resposta muito provável que ele vai deixar de comprar então o WhatsApp é uma excelente ferramenta pra sempre que os seus leads tiverem alguma dúvida tiveram alguma objeção sobre o seu produto ele entrar em contato ali com você então nunca deixe de responder essas eventuais dúvidas e objeções e já pegando um gancho aqui também isso não ocorre só no momento da pré-venda antes da venda ocorrer essas dúvidas essas objeções elas podem ocorrer também mesmo depois de você fazer a venda por exemplo o cliente ele comprou um produto físico ele quer saber agora qual que é o prazo que ele vai levar pra receber esse produto na casa dele se ele ficar sem esse tipo de resposta é muito provável que ele fique inseguro sobre a compra e depois solicite o reembolso então existem várias possibilidades aí mesmo depois da compra de você utilizar o whatsapp pra tirar as eventuais dúvidas e objeções do seu cliente pra que você não perca as vendas que você também já conseguiu Rafa tem alguma outra forma aí alguma dica que a gente pode dar pra nossa audiência aqui de como vender pelo whatsapp tem sim essa dica que é mais pra você evitar também transtornos evitar que você perca contatos da sua lista e evitar que você seja banido do whatsapp o que acontece muito quando as pessoas fazem spam ou quando elas são invasivas então não seja invasivo na sua comunicação certo essas pessoas já aceitaram fazer parte da sua lista de contato certo então a partir desse momento é importante que você não fique enviando mensagens todos os dias não fique enviando todas as horas seja assertivo tá responda as pessoas que estão te perguntando certo responda esclareça as dúvidas deles certo e se você for usar a lista de transmissão ela é uma excelente ferramenta mas usa com parcimônia você não precisa mandar mensagem todos os dias você pode fazer um calendário de informações pode fazer um calendário semanal ou algo desse tipo ou até mesmo você pegar esses contatos que você tem e migrar para um grupo você divulga cria um grupo ali e as pessoas vão entrar nesse grupo e aí você vai ter mais liberdade para mandar mensagens nesse grupo e tudo mais certo então o segredo é não ser invasivo para você não perder os contatos que você já conseguiu e para que você não seja considerado spam e seja banido do whatsapp porque é uma coisa que acontece muito tá então é tomar muito cuidado com isso para você não ter nenhum prejuízo para não ter que construir a sua lista do zero de novo certo eu acho que com essas dicas a gente conseguiu dar uma visão geral de como você consegue implementar o whatsapp nos seus canais de vendas e transformar essa ferramenta que para muita gente é só algo de entretenimento de receber memes e receber imagens engraçadas da bom dia transformar isso em uma ferramenta efetiva de vendas no mercado de afiliados não é isso Renato? É isso aí Rafa hoje o whatsapp é uma das ferramentas mais importantes de vendas eu acredito e é um aplicativo que basicamente todo brasileiro tem eu acredito que hoje o acesso dos brasileiros à internet aconteceu muito principalmente por conta do whatsapp as operadoras de telefone hoje elas oferecem planos que já estão incluídos no pacote de dados o acesso livre ao whatsapp então muitas pessoas tiveram seu primeiro contato com a internet o acesso à internet justamente por conta do whatsapp é uma ferramenta que hoje no Brasil é um aplicativo que todo mundo tem todo mundo usa então as suas possibilidades de fazer vendas através dele são grandes também e portanto você não deve ignorar Rafa eu acho que a gente chega mais ao fim de uma edição do monetize responde então se você está chegando aqui no nosso canal agora já se inscreve apertando o botão aqui embaixo do vídeo e também o sininho de notificações logo ali do lado para você ser notificado aí na tela do seu celular quando a gente trazer conteúdos novos aqui no nosso canal e também já deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo porque o seu feedback é muito importante aqui para a gente tá então é isso e até a próxima edição do monetize responde gente tchau tchau até a próxima galera e não esqueçam de colocar em prática o que a gente ensina aqui tá você só vai saber se vai dar certo para você colocando em prática até semana que vem tchau 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 tchau